A arquiteta Isabela Menezes, que nós conhecemos no primeiro bloco, virou sua vida do avesso ao perceber que nada do que estava fazendo lhe trazia paz e felicidade. Foi em busca de qualidade de vida e fala com conhecimento de causa do que é viver correndo atrás do dinheiro. Uma das coisas que mais mata a humanidade hoje em dia é essa coisa da produtividade, alta produtividade, que é uma coisa que desumaniza a vida da gente. Então eu tenho uma vida muito humana, eu percebo os meus cachorros, eu percebo os meus vizinhos, eu percebo a natureza que me cerca, eu percebo o dia, eu percebo se eu estou bem, eu me percebo. Então para mim qualidade de vida tem muito a ver com essa história de você estar calma e em paz o suficiente para você se perceber. Essa aqui é a cisterna de água, a gente pega a água de todo esse telhado aqui e usa para descarga, usa para lavar o que precisar e olha como é que ela sai limpinha. Para Isabela o velho provérbio, o tempo é dinheiro, pode ser bem discutível. Tempo é prioridade, tempo é a gente que decide. Se a sua prioridade é dinheiro, tempo é dinheiro. Se a sua prioridade é, meu, eu quero ter uma vida muito bacana daqui até o final dos meus tempos. Então sua prioridade mudou, já não é mais dinheiro, porque não é dinheiro que às vezes vai te dar uma vida tão bacana. O tempo para mim é prioridade, não tem nada a ver com dinheiro. Quando tinha 20 anos, Isabela sonhou em ser uma grande executiva, o que conseguiu aos 30. Nesta idade, pensou no que queria ser quando chegasse aos 40. Chegou à conclusão de que queria estabilidade. E foi exatamente dos 40 aos 50 que a sua vida mudou. Eu estou no meu 52, vou fazer daqui a pouco. O que eu sonho com os meus 60, né? Então eu sonho com saúde, de ser uma pessoa extremamente saudável, de ser uma pessoa que tenha saúde física também, né? Porque a gente ganha esse corpo e a gente tende a ir largando ela, ele. Então eu quero ter saúde física, ter um corpo que me sustente bem. Eu me preocupo em plantar para colher, plantar mesmo, mesmo. Eu tenho aqui na minha casa, eu tenho milho, eu tenho limão, abobrinha. Então eu me preocupo em ter uma resiliência muito grande. Eu me preocupo em ter essa capacidade de não depender tanto de coisas de fora. Então olha, esse aqui foi o mamão que a gente colheu hoje. Guilherme já comeu, fez uma vitamina e saiu do meu pé de mamão. Tem dois já aqui, prontinhos para serem consumidos. Isabela optou por uma vida simples. Sem filhos, com casa própria e o apoio do marido, vivia com mil reais por mês, suficientes para pagar um plano de saúde e o celular. Eu acho que é muito importante a gente se permitir e a gente se perdoar e a gente respeitar o nosso tempo. Eu demorei quase sete anos para achar quem eu queria ser e o que eu queria fazer. Nesses sete anos eu fiz de um tudo, fiz coisas incríveis. E eu me permiti fazer isso e experimentar outras coisas. E me permiti ser uma pessoa mais simples. E eu acho que isso é fundamental, essa história de você se permitir ser mais simples, ter uma vida menor. Uma mudança radical na vida exige muita coragem. O que interessa é não fechar a porta quando ela se apresenta. Com a maturidade a gente entende também que às vezes o rumo da vida, ele muda, né? Você se especializa às vezes em uma profissão e depois muda totalmente de profissão, de carreira, de trabalho, de pessoas que você está envolvida. Então acreditar que o rumo às vezes muda e que ele é melhor, não ser tão resistente à mudança e entender que a mudança pode ser melhor do que a vida que você está vivendo hoje, já é amenizar um pouco o conflito. A revista Exame preparou uma pesquisa para identificar o que estraga e o que melhora a qualidade de vida no trabalho. Preste atenção. Motivos para a insatisfação com a qualidade de vida. Liderança fraca que traz insegurança para a rotina. Desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. Falta de reconhecimento. Pressão excessiva. Motivos para a satisfação com a qualidade de vida. Bom ambiente de trabalho. Possibilidade de aprendizado. Oportunidades de progressão na carreira. Reconhecimento pelo desempenho. No próximo bloco, uma boa ideia transforma a vida de pais e mães. Surge um espaço onde podem trabalhar e conviver com os filhos. Eu comecei a compartilhar esse sonho, essa ideia, em grupos de mães. E aí eu percebi que todo mundo reagia muito bem à ideia, querendo que aquilo existisse para ontem. E aí eu percebi que todo mundo reagia muito bem à ideia, querendo que todo mundo sejam bem à ideia. Eu acho que todo mundo é muito mais importante. E aí eu percebi que todo mundo é muito mais importante. E aí eu percebi que todo mundo é muito mais importante. Eu acho que todo mundo é muito mais importante. E aí eu percebi que todo mundo é muito mais importante. E aí eu percebi que todo mundo é muito mais importante. Obrigado.